Já cheguei aqui no quarto que a gente vai ficar até amanhã Esse quarto é menor, tá vendo? Aí só tem a porta ali Aí aqui fica o bercinho da Melanie Mas ela foi fazer mais exames Pra ver se ela vai poder se liberar da manhã Aí ali tem um sofá que virou uma cama O banheiro é ali E a janela aqui tem uma mesinha E é isso Tem uma poltrona aqui também Bem menorzinho, tá vendo? Aqui minha cama E aqui tem os aparelhos Mas... Nossa, eu tô tão cansada Pense Uma hora fazendo força, sem parar E... Tô muito cansada Ela tava virada O rosto dela tava virado pra frente Em vez de ter virado pras minhas costas Então a primeira meia hora que eu fiz força Não adiantou de nada Porque ela não passava Aí teve que vir uma médica E virar ela dentro da minha barriga Eu tava anestesiada Então eu não senti, né E outra Eu não sabia Eu não sabia o que eu tava fazendo Eu não sabia como fazer a força Porque quando você tá com anestesia Você não sabe o que você tá fazendo E aí eu fazia, fazia, fazia força Eu achava que eu tava fazendo força E eu não tava fazendo força Aí depois a anestesia foi passando um pouco Eu voltei a ter noção do que eu tava fazendo, né Enfim Aí foi isso Depois de meia hora fazendo força Eu comecei a fazer a força certa E aí ela já... Aí viraram ela Foi aí que eu comecei a realmente fazer o que eu precisava fazer E aí ela nasceu Eu tô de fralda, né Mas olha, gente Minha barriga Não é mais desse tamanho Agora é dessa E não tá tão grande a barriga não, viu Eu achei que ia ficar maior Mas tá... Não tá tão grande não Claro, né Que não tá normal Tá vendo Tem uma barriguinha de grávida aqui De uns quatro meses Cinco, talvez Mas é macia É bem macia, inclusive, ó Como afunda Olha como afunda E eu consigo sentir meu útero aqui Ai, que susto Quer me matar do coração Olha quem chegou Foi buscar a comida Ai Achei que você ia voltar com ela Vocês querem uma verdade? A Melanie já voltou Tá aqui do lado Eu sou muito bonitinha Eu sou muito bonitinha Cabeluda Eu ainda tô meio descabelada Ai, que coisa linda A pitiquinha Ela tá plena Já a mãe Eu nem sei quantos pontos eu levei, gente Eu sei que a médica ficou um bom tempo Ali embaixo me costurando Acho que eu levei uns cinco, seis pontos Eu estou me sentindo uma velha de noventa e cinco anos Porque eu não consigo andar sozinha A minha perna direita ainda não voltou a funcionar Eu não consigo andar, simplesmente Aí fui fazer xixi E teve que me Que me escorar Aí ele foi me levando Porque Eu não posso dobrar a perna Se eu dobrar a perna Eu caio Você percebeu, né? Que o problema é dobrar a perna Se eu não dobrar Eu consigo andar Se eu dobrar Aí eu não consigo Não tenho força mais Mas daqui a pouco passa É feito da Da anestesia ainda Eu tomei muita anestesia Eu fiquei muito tempo Em trabalho de parto Eles trocaram o meu negocinho da Epidural Cinco vezes, eu acho Eu acho que aqui no médico Ficou chateado no final Ele? Por quê? Que eu pedi mais anestesia? Tá me chamando de novo Ah, vou fazer o quê? Vou morrer de dor? Eu sei Eu tô muito foda Que você fez errado Foi ele que ficou chateado Ah, o problema é dele? Eu tava morrendo de dor E eu sabia que Que eu tava Com quase dez de dilatação Eu sabia que eu ia ter que Que fazer força ali Se eu tivesse anestesia Eu não ia conseguir Eu acho que é bonitinha Eu acho que é bonitinha O desafio do dia É acordar essa garota Pra mamar Ela só dorme Você tem que acordar Não quer acordar Ela tá toda arranhada Coloquei uma roupinha Com a mão fechada Pra ela parar de se arranhar A roupa tá meio grande Podemos perceber A enfermeira veio E falou pra eu Trocar a fralda dela Pra ver se ela acorda Aí eu estou aqui Trocando a fralda Dessa senhorita aqui Que não quer acordar Aí eu fui trocar a fralda dela Ela já tinha um pouco De cocô Aquele preto Que saiu primeiro Sabe? Eu ok Fui limpar A hora que eu fui limpar Ela fez mais Aí eu limpei de novo Ela fez mais Então eu estou esperando Né? Porque Olha esse pedinho Olha esse pedinho Ai que sono mamãe Estamos no horário De jantar Eu já almocei Acho que eu nem mostrei o almoço Era bem pequeno Por sinal O jantar já é melhorzinho Salmão com molho Purê de batata Arroz integral Aqui tem um molhozinho Pro purê de batata Suco de laranja Milkshake De morango Salada cisa E um outro molho aqui Que eu nem sei de que que é Mostra o seu amor O que temos aí? Esse suco não é daí Esse suco era do meu almoço E tem fórmula ali também Porque a enfermeira Estava colocando fórmula A gente não deu fórmula Para ela Mas ela estava colocando Fórmula no meu peito Para ela poder Sentir o cheiro E pegar O que você tem? Esse aqui O mesmo molho que o meu Que o purê de batata Frango Frango E purê de batata Chocolate milkshake E chocolate milk Gosta mesmo de chocolate E Melanie está aqui dormindo E eu só dormi Ela só dorme É um anjinho Está cansada Tadinha E agora eu vou comer Ah, e temos novidades Porque a gente ia ficar Uma semana sozinhos com ela Mas minha sogra vai vir Ela vai chegar na terça-feira à noite Então a gente vai ficar Um dia e meio com ela Sozinhos A gente vai sobreviver E ela vai ficar até terça E na terça que vem Aí no mesmo dia Minha mãe chega E elas vão se conhecer Porque minha mãe chega Meio dia E meio E minha sogra vai embora Quatro horas da tarde Ah, vem arroz pra você Então não é gravy Melanie Geralmente pais tem Tem problemas Em colocar os filhos Pra dormir No nosso caso Ela não acorda Ela não acorda A gente já tentou de tudo Tickle, tickle, tickle Acorda, menina Olha, uma roxinha Roxinha Melanie, você tem que acordar Pra mamar Ela passou da hora Dela mamar E ela não acorda Menina Já troquei a fralda Olha os pés roxinhos Ai, o que faremos Com você, hum? Ai, que carinha Mais bonitinha Ela finge Que vai chorar E para Ela faz para assim Não vai rolar De acordar? Não? Então vai para o colo Do seu pai Ele vai Arrumar um jeito De te acordar Já tiramos a roupa Porque falo que Tirar a roupa acorda Nada Ai, minha mão Ai, minha mão Ai, minha mão Ai, que bonitinha Ai, que bonitinha Acordou? Acordou? Você acordou? Você acordou? Você acordou Você acordou? Acordou Você acordou Acorde na hora que eu quero Não, não, não Não acredito Dormiu de novo? Tchau, 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 tchau 1h20 Agora da manhã Acordei para amamentar E finalmente consegui amamentar Por 30 minutos seguidos Ela não queria largar do meu peito mais A gente achou uma posição que ela gosta Saúde! E aí As enfermeiras vieram me checar Vão me checar de novo Às 2h do manhã Eu vou tomar remédio para dor Às 2h Nossa, mas Tá doendo, viu? Não consigo andar direito Tô andando igual uma pata Eu tô sangrando muito Tô muito inchada Nas partes baixas Muito mesmo Não consigo andar, gente Não consigo andar Tá? Mas daqui a pouco passa, né? Vale a pena Ai, que bonitinha Que bonitinha Primeiro passeio Ele está indo para a aula de amamentação Porque essa senhorita Nunca quer acordar Para mamar Já tem o quê? 6 horas Que ela mamou Ela mamou muito Mas ainda assim Não pode ficar tanto tempo E falaram também Que era bom eu caminhar Nossa, minha boca Eu tô pálida Minha boca tá branca Então Estou caminhando Pelo hospital Chegamos Ela vem no carrinho Hoje o dia foi Cheio Eu tô morta de fome Uma hora da tarde agora A gente teve uma aula De Amamentação A moça aqui da aula É muito boa Me deu várias dicas E eu não tava conseguindo amamentar ela Eu consegui de madrugada Ela mamou por Uma hora De 3h30 Às 4h30 da manhã E depois não quis mais acordar Ela simplesmente não queria acordar Aí eu fui Amamentar ela de novo Era 10 horas da manhã Então 10 horas 11 horas eu acho Eu já tava muito tempo sem comer Mas eu não conseguia acordar ela De jeito nenhum E a gente foi pra aula Ela veio Veio aqui no quarto Me ensinou direitinho Como fazer E aí funcionou Eu tenho que amamentar ela De duas Entre duas e três horas A cada duas ou três horas E aí a gente foi Dar banho nela Na verdade a moça dá o banho A gente pode ajudar e tal Se a gente quiser Mas Ela fez a maior parte Fiquei com medo E agora eu tô Pedindo meu almoço E eu espero que a gente vá pra casa hoje A gente teve que fazer vários exames Ela fez vários exames também Pulmão Pra ter certeza que tava tudo certo E tá tudo certo Coração Audição Visão Basicamente De uma em uma hora Entra uma enfermeira Ou um médico Aqui no quarto Então Não dormi quase nada a noite Porque eles entram a madrugada toda Minha pressão tava um pouco baixa Então eles tiveram que ficar monitorando minha pressão E aí o Steve foi buscar a comida dele E eu tô aqui com ela Que já tomou banho A temperatura também dela Abaixou um pouquinho Quando ela tomou banho Então eles colocaram ela numa incubadora Pra esquentar E agora Daqui a 30 minutos Eles vão vir checar de novo A temperatura dela Ela tá com essas bolinhas assim no rosto Eles falaram que é muito comum E que sai Não precisa fazer nada Sai com o tempo E gente Olha esse cabelo Vê se tem condições Esse cabelo Olha isso Eu tenho um cabelo muito Muito lindo Não dá pra ver no vídeo Mas Eu tenho quase certeza Que é louro escuro Ou um castanho bem claro Eu tô com choro mamãe Eu tô com choro Me deixa no mesmo Deixa um pouquinho Deixa Ela já nasceu Com uma mancha vermelhinha Dos dois lados Assim E agora Tá com essas pintinhas Mas eles falaram Que vai sair Então Não tem o que fazer Só esperar mesmo Eu hoje de manhã Tava com muita dor Nossa Muita 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 Agora já melhorou um pouco Eu tô tomando Ibuprofina Eu acho E Tá Tá melhorando Já tô conseguindo andar melhor Tô conseguindo sentar melhor Daqui a pouco estou 100% E De madrugada Eu senti muita cólica Pra Quando eu tava amamentando Mas engraçado Que dessa vez Agora Da última vez Que eu amamentei Eu não senti mais tanta dor Tanta cólica Que é Né O útero Voltando ao tamanho normal Tinha uma barriguinha aqui De grávida Ainda E eu vou pedir minha comida Senão eu vou desmaiar De fome Acabei de pedir Meu almoço Quero mostrar uma coisa Pra vocês Olha só Eu tô usando Fralda Mas O que eles dão aqui Eu achei engraçado Olha o tamanho Desse absorvente Olha isso Olha isso Olha isso O tamanho disso Tá ficando muito branco Olha o tamanho Disso Eu usei um desse Quando eu vim Do quarto Que eu tava Do parto Pra esse quarto aqui Eles colocaram um desse em mim E aí você coloca Uma calcinha Assim ó Tipo É um shortinho Sabe De pano E coloca esse Esse pequeno absorvente E eu tô com uma camisola daqui Porque eu sujei A minha É O meu roupão De sangue Aí eu deixei ele ali E coloquei uma camisola limpa Mas Achei Achei engraçado O tamanho do absorvente E detalhe Eu sangrei tanto Que eu troquei Esse absorvente Depois de umas Quatro horas Cinco horas E ele já tava Praticamente cheio É Coisas da vida Já tivemos Alta Eu acabei de tomar Minha vacina Da gripe Tô colocando a roupinha nela Pra gente ir embora Pra gente ir pra casa Olha que pé maguelo Ai que pé maguelo Que dedo toitinho Tamanho desse pé Olha o tamanho desse pézinho Eu tava Trocando a fralda nela E aí Eu tirei a fralda E na hora que eu tirei a fralda O que que ela fez? Uma bomba de cocô Em cima de mim Ai ai Muito obrigada Pelo presente Viu? Vai reclamar? Não, não vai reclamar Acho que é muito boazinha Não reclamo Não reclamo Estica esses pézinho aqui Estica esses pézinho aqui Pra eu ver como é que tá Tá bom Cheio das etiquetas Tem que tirar tudo Ó Eles colocam a etiquetinha no pé E toda hora que eles pegam ela E devolvem Eles checam Um número Tem um número aqui Cadê? Aqui É A93838 Toda vez que eles levam ela em algum lugar E trazem de volta Eles conferem esse número Vamos ver se vai caber esse sapato Eu acho que não Muito grande Olha isso Meu pé é muito pequenininho Mamãe Pai só muito pequenininho Esse sapatinho aqui Foi a minha avó que fez Deu certinho Deu certinho Só falta esse Nossa que linda Uai Que coisa linda Finalmente indo para casa A Valene tá aqui do lado No carrinho Ela tava com coberta Mas tá tão quente aqui dentro do carro Que eu tirei Senão ela vai morrer de calor E eu tenho que colocar meu cinto Mas estamos indo Eu vou colocar A gente ganhou uma bolsa Gigante Cheio de coisa Fralda Toquinha Livro O que mais? Escova Pro cabelo Tem muita coisa Nem consegui ver tudo ainda E estamos bem Na medida do possível Chegamos em casa E Hora de trocar A primeira fralda Em casa Olha o tamanho Deixar a fralda Muito pequenita Tem que tirar Essa etiqueta Do pé dela Eu esqueci São 11 horas Agora Eu acabei De amamentar Eu fui dormir Umas 9 Ela mamou as 9 Não Ela mamou as 8 Já perdi as contas 7, 8, 9, 10 Não 8, 9, 10, 11 Ela mamou as 8 E aí Eu programei o despertador Para cada 3 horas Despertar Para eu acordar E colocar ela Para mamar Apesar de ser difícil Despertar essa menina Porque ela ama Dormir As minhas costas Estão coçando Muito Por causa Por causa Por causa Da minha reação Alérgica É o micropore Está toda Cheia de bolinha Onde coloca o micropore Assim minha pele Fica toda Empolada Mas eu não posso Tomar Nenhum Antialérgico Porque pode secar o leite Então é aguentar Né E Gente Como a mamãe está Dói Parece que tem Que tem agulha Na boca dela Como dói Como dói Como dói Além da cólica O peito Dói demais Mas dizem que Melhora Então Esperaremos Essa melhora Mas é isso Eu vou terminar por aqui O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Ai Eu não consigo parar de coçar Enfim Minha sogra chega amanhã Como Como ela nasceu antes do tempo Né Minha sogra falou Não Eu vou pra ir ajudar vocês Até Até a mãe da Amanda chegar Então Ela vem Amanhã E fica até terça Esse é uma baita ajuda Ai Um beijo pra vocês Espero que tenham gostado Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau